Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Não pode rir essa porra aqui, hein? Não pode rir essa porra aqui. Ah, pessoal, a gente vai pedir só um favorzinho pra vocês, depois já passou da meia-noite, tá? Então não pode mais rir, tá? Obrigado. Vamos, é... Não, 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 aqui. É, eu falei nada, não é uma merda. Ó, cuidado do degrau aí, ó o degrau. Ah, não. Ó, ó, o guardião. 3, 2, 1, olhos abertos. O que você tá fazendo aí, irmão? Ei, o que houve? Você tá armado? O que que aconteceu? Vem cá. Quem? Ela? O que aconteceu aí, Godian? Palhaçada. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Godian. Vem cá, vem cá, vem cá. O que que tá acontecendo? O que houve? O que houve? Vem cá, vem cá. Ô, guardiã. Guardiã, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ô, guardiã. Chama a outra guardiã aí, ó. O que que aconteceu aí? O moleque ali, ó, tá rindo ainda lá. O que que ele fez? Deu um beliscão na bunda. Te deu um beliscão? O que que é? Ai, a mãe, tá todo mundo ali. Tá todo mundo rindo. É, já deu muita. O que que é? É só do lado esquerdo. Que beliscam? Então, vem cá, vem cá. Sobe, sobe que a gente tá com problema aqui. Palhaçada. A gente tá, peraí, pessoal, vamos calmar. É, tem um problema aqui, intergaláctico. Não, é, tá, 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 tá com problema. Tá bravo, hein? Vai, pode sentar lá. Pode sentar, deixa eu perguntar. O que que é? Que perfume que você usa. É gostoso, né? Uma delícia. Depois eu vou passar o nome, tá? Comprar pro meu marido. Ah, tá, tá. Bom, né? Gostoso. Cheiroso. Bem cheiroso. Ixi, mas peraí que tá... Tem uma pessoa brava do seu lado, ó. Ó, tem uma pessoa... Tudo bem? Desculpa perguntar qual que é o seu nome mesmo. Hã? Não consegue falar, ó. O que que foi? Qual que é o seu nome? E tem aqui do lado também, né, Sandy? Ela não tá acreditando, velho. Ela acredita nela. Ela não acredita nela, velho. Essa tá... Ela não sabe, ela não sabe. Ela não fala pro meu amor. É que ela nem entende o que você tá falando pra ela. É. Quer ver? É... Seu nome? Prálio. Puta que pariu. Ela já se entendeu aqui, ó. Alguém entende alienígena aqui? Só levanta a mão. Ô, vem cá. Vem cá, vem cá, por favor. Vem cá. Agora fude a bem, hein? Vem. Nossa, obrigado. Ai, que sorte, André. Vem cá, que sorte. Vem cá. Vem aqui do meu lado, pro público. Vem aqui, ó. Pede pro alienígena levantar. Pede pro alienígena levantar. Pergunta. Olha lá, ó. Pede pra elas irem lá do lado do Edu. Eu sou Edu. Pergunta pra elas quantas naves elas vieram. Nossa, ela tá pra... Velho, velho. Quantas? Quantas? Cinco. Cinco naves. Cinco naves. Peraí, deixa eu ir pra luz aqui um pouquinho. Ela fica aqui perto que tá... Ela tá brava. Ela tá olhando pra ele. Pergunta onde elas estacionaram as naves. Ah, ué, ué, ué. Aonde? Lá fora. Lá fora. Fala que vai ser multada. Ah, ué, 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 ué. Ih, ué, ué, ué. Zona azul. A zona azul. Ela colocou a zona azul? Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Me cagaram pra mim aqui. Tá puta da vida aqui. Ó, fica... Você vem cá, ó. Fica lá do lado dela ali, ó. Aqui, ó. Você nessa aqui. E você nessa aqui, ó. Olha pra elas, ó. Se eu falar pra elas assim, ó, durma, elas não entendem. Então, você tem que falar na língua dela, durma, pra ela entrar em hipnose. Não, ó, você já tem que ser firme com ela. É. Vem aqui, ó. É. Ah, ela... Ah, ela... Não, we, all right. All right. É. Já era. Faz com ela, então, ó. É melhor você ali, ó. Olha lá, firme, vai. É. Puta, deu certo. Uma salva de palmas para as nossas tradutoras. Obrigado, viu? Nossa. Eu vou passar o nome depois, tá? Tomei multa. Que perfume que você usa? Eu vou passar. Cara, posso falar um negócio pra você? Sério, de coração. Meu, acontecendo tudo isso aqui, você ficou firme aí, sossegado, né? Vendo o negócio acontecer. Deixa eu... Levanta aí, rapidão, sério. Eu posso te agradecer de coração. Obrigado. Você foi foda, cara. Você ajudou muito, muito. Meu, obrigado por você ter ajudado. Obrigado, cara. Foi muito foda. Você ajudou demais. A coça. Coça com a multa, vai. É. Isso. Obrigado. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado mesmo. Boa dia, ó. Agora... Ah, não tinha ninguém. Muito bem. Encostem lá atrás. Eu sempre ando com uma granada hipnóstica. Essa granada hipnóstica, quando eu arremesso ela, quando ela explode, vocês voltam pra hipnose. Vocês entram naquele estado que vocês já conhecem, que é o estado da hipnose. E essa granada está aqui, ó, na minha mão. Isso, aqui, assim. Eu tiro o pininho. Arremesso. Cinco mais. Cinco mais.